Nervosismo e muita preparação. Esse é o clima entre os estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 3 e 10 de novembro. E para ajudar com os estudos, a Eteve promoveu um aulão de preparação para o Enem 2019, aberto para todos os estudantes de ensino médio da região. O que a gente vai vivenciar aqui, na verdade, hoje, é a atmosfera que compreende o Enem, que vai desde as provas, como é que as provas são elaboradas, dicas em cima dessas provas, o que eu faço quando uma questão está muito complexa, eu não consigo resolver, vou para frente, fico nela, então toda essa administração. Em parceria com o Sistema Positivo de Ensino, a aula abordou os principais temas que costumam cair na prova e reuniu mais de 200 estudantes que foram divididos em dois auditórios. Caori é estudante do segundo ano da Eteve. Ainda falta um ano para concluir o Ensino Médio, mas a preparação para o Enem já começou. E para você, qual é a importância de eventos como esse que reúnem os estudantes para se preparar para o Enem? Eu acho que principalmente é uma coisa interna, porque a gente fica muito nervoso, muito ansioso com o que vai acontecer, a gente não sabe com o que vai lidar, como que vai ser, então acho que uma das coisas mais importantes é reunir e explicar muito bem, né? Já Bruno frequenta a escola Pedro II, mas não perdeu o aulão da Eteve e se sente preparado para a prova. Já faz alguns meses que eu tenho me preparado para o Enem, eu fiz alguns coxinhos e para mim é muito gratificante estar aqui hoje.